para abordar a reatividade. Mas vamos lá, gente. A gente tem que pensar em duas coisas, né? O ideal é que nós façamos o processo de socialização e sociabilização do nosso cão. São coisas diferentes, socialização e sociabilização, tá? Socialização e sociabilização. Então, mas nós temos que fazer esses dois processos. E o ideal é que a gente faça esse processo com os nossos cães se possível o quanto antes, e diria mais, se possível enquanto filhote, tá? A gente tem uma janela, né? Que nós chamamos assim, nós adestradores, veterinários, comportamentalistas, tá? Chamamos de janela social, tá? E essa janela social, ela é a melhor janela para apresentação de tudo para o cão, né? O melhor momento de apresentação de tudo para o cão. que ela vai... Preciso de um papel que eu preciso ficar rabiscando. Peraí, galera. Eu... Eu... Eu tenho... Eu preciso rabiscar. Enquanto eu falo. Então, essa janela social, ela vai de zero a 120 dias, tá bom? Depois eu vou explicar. Sabe por que que eu rabisco? Por que que eu... Não é um rabisco, simples rabisco. Eu coloco tudo que a gente falou, e aí depois eu falo para vocês. Ó, falando sobre isso, falando sobre aquilo, falando sobre aquilo outro, falando sobre aquilo outro, sobre aquilo outro, sobre aquilo outro, sobre aquilo, tá? Então, é como se eu relembrasse vocês o que aconteceu na live, tá? Então, a janela social, ela vai de zero, zero dias, a 120 dias de vida do cão. Essa janela social, ela pode se estender a 150 dias, tá bom? Então, sem problemas algum, por que que ela pode se estender? Quando a gente fala que um cachorro com zero dias, ou na verdade com um dia, né? Vamos falar com um dia, né? Já um dia de nascimento, tá? Até 120 dias, ele passou por processos de socialização e sociabilização. Durante esse período, ele tá apto a ter uma janela de socialização, uma janela social maior, então ele consegue mais 30 dias aí de janela social, de aprendizados maiores. Então, isso é muito importante quando a gente começa com um filhote. Então, qual que é o pensamento? Cara, pegou um filhote, ou vai pegar um filhote, nesse meio tempo aí, de zero a 120, 150 dias, você não vai conseguir, você não vai ter esse filhote, né? Nesse momento, porque a gente vai falar em 30 dias, né? Se a gente pegar, peraí que eu sou meio burro, gente. Se a gente pegar 150 dias, vamos falar 120, né? 120 dias dividido por 30, são 4 meses, tá? É o tempo, e aí é onde o jogo muda, hein? É o tempo que eu recomendo, na verdade eu recomendo 90 dias, tá? Não só eu, baseado muito em estudos, a gente vem estudando cada vez mais e entendendo que o filhote, ele tá legal pra chegar nessa nova casa, nesse novo ambiente, com 90 dias. Ah, Rafa, mas o meu canil lá onde eu fui, ou então onde eu adotei a ONG, me deu filhote com 45 dias, crime. Me deu filhote com 50 dias, crime. Me deu filhote com 60 dias, aceitável. 45 crime, 50 crime, 60 dias, aceitável. Melhor, 70 dias bom, 80 dias bom também, 90 dias ideal, tá? Muito baseado em estudos, 90 dias é o ideal. Esse cachorro vai passar por um processo social com a mãe, com os irmãos, tá? E ele vai aprender muita coisa entre família. Se eu pegar dos meus 2.500 alunos, 2.400 e não sei quanto, acho que a gente já, será que já bateu nos 2.500? Deixa eu olhar aqui. Mas se eu pegar os meus alunos, tá? E fizer uma pergunta pra eles. Galera, 2.527, batemos. Se eu pegar os meus alunos e fizer uma pergunta pra eles, falar assim, gente, com quanto tempo chegou os cachorros de vocês? E aí eu vou dividir em 2, em 2 etapas. De 45 a 60, tá? E de 60 a 90. E aí eu vou fazer uma pergunta. Beleza? Pra quem chegou de 45 a 90, de 45 a 60, o seu cachorro brincava muito de morder, a resposta vai ser 1 milhão de vezes sim. E quando você, e quando eu fizer a pergunta pra quem falar de 70 a 90, a resposta vai ser 1 milhão de vezes menor do que foi a resposta de quem pegou de 45 a 60. Esse cachorro, um dos maiores problemas de quem tem um filhote que sai da mãe antes de 90 dias, né, é esse daqui. Um mês, um mês é um crime. Crime, de você tirar um cachorro com 30 dias da mãe, é um crime. A não ser que aconteça muita coisa. Ah, a mãe morreu. Ah, a mãe não produziu. Ah, a mãe não sei o que. Ah, não sei o que lá. Mas, tipo, em condições normais, a mãe tá bem. Os irmãos também. Gente, não, não. 40 dias é muito pouco. Nossa, 40 dias. Se a gente for pegar, é um desmame precoce, é uma apresentação alimentar precoce. Esse cachorro vai desmamar precocemente, esse cachorro vai comer precocemente, ração precoce. Tá? O cachorro tá se desenvolvendo, galera. Ele perde. E aí, ó, se liga como é muito importante esse momento. Pelo seguinte, quando a gente tira esse cachorro da mãe, ele perde uma janela social de aprendizado com a mãe fantástica. Por quê? Quando o cachorro tá lá com a mamãe, com a mãezinha dele, ela, em um determinado momento, ela para de facilitar pro cachorro. O que é facilitar pro cachorro? Ela para de deitar próximo ao cachorro. Ela começa a deitar mais longe do cão. Por que que ela faz isso? Ela já tá treinando aquele cachorro dela pra vida, pro mundo de cachorro, tá? E o que que é treinando? Por que assim treinando, Rafa? Explica melhor. Gente, um caninho decente, idôneo, né, que a gente fala, ele tem uma... Esqueci o nome, é... Uma sala de maternidade, uma caixa de maternidade, né, que mantém os cães quentes, né, e tem um monte de coisas lá. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, a mãe, ela sai da caixa de maternidade, vai fazer as necessidades dela, vai fazer o que ela tem que fazer, vai se alimentar, e depois ela volta. Quando ela volta, no início, ela tende a deitar mais próximo dos filhotes, porque os filhotes têm dificuldade de locomotor, de se movimentar. Então, ela deita mais próximo, mas não tão próximo. Por quê? Pra fazer com que os filhotes utilizem o nariz, lembrem, e aí o nariz, olfato, memória, leva a uma ação, né? Aí a gente vai falar, memorização, emoção, vai levar a uma resposta. Então, o cachorro vai usar o olfato daquela memória que gerou a emoção, a emoção gerou uma resposta que foi a resposta alimentar. Quando eu me movimento e chego perto da minha mãe, eu me alimento, tá? E aí depois a mãe começa a deitar cada vez mais longe. Pra quê? Pra forçar o filhote a andar mais, a se locomover mais, pra chegar nela, pra amamentar, tá? Então, isso tem um porquê. Aí, a gente vai lá, bonitão, ansioso que uma porra, ansioso que um não sei o quê, mais ansioso que sei lá o quê, né? Mais ansioso que não sei o quê lá e fica ligando pro canil. E aí, posso ir buscar? 45 dias, 50 dias. E aí, posso ir buscar? Aí o canil já puto, já não aguenta mais ouvir sua voz. Você liga todo dia perguntando pro cachorro. O cachorro tá vivo. Calma. Aí o canil já puto. Tá, vem buscar. Aí você vai lá e tira o cachorro que tava no meio desse processo. Tum, uma falha de socialização inicial desse cão, tá? Essa, e aí a gente vai falar. Um cão de 60, 70 dias, 80 dias, 90 dias, ele passa por brincadeiras com as mães, com as cadelas e com os irmãos. Isso entra muito na brincadeira de mordida. Eles aprendem a morder e a dosar a intensidade da mordida nos irmãos. Se esse cachorro não passou por esse processo, chegou com você com 45, com 40, com 30, que nem vocês falaram aí, com 60, com 70 já menos, tá? Mas até 60, 65, com 70 já menos, tá? Ele vai tender a morder e atestar a força dele em você. É natural, gente. Isso era um processo que deveria ter sido feito enquanto filhote. Beleza? Então, a indicação pra socialização é, primeiro, pra chegada desse cão na sua casa, a partir de 90 dias de contato social com a mãe e com os irmãos, tá? E aí você tem aí mais 30 dias, que vai dar os 120 dias de janela social pra apresentar o mundo pra ele, né? Só que a gente não consegue apresentar tudo. E se esse canil fez um processo muito bem feito, você consegue estender isso pra 150 dias. Ou seja, se esse cachorro chegar pra você com 90, você tem mais 60 dias pra apresentar aí cada vez mais esse mundo, tá? Gente, que nem tem uma pergunta gigante aqui. Cara, eu não consigo ler tudo. Se você conseguir resumir, vai me ajudar bastante, que eu consigo bater o olho e responder. Senão, meu tico e teco aqui trava, cara. Eu não... não vai. O tico briga com o teco e aí eu não consigo ler, pensar, escrever e etc e tal, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas que eu respondo durante a live, são perguntas curtas, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. E aí, beleza. E aí, beleza. Aí chegou o cachorro. O que a gente faz? Gente, socialização não é só você meter o cachorro lá no meio de um monte de cachorro, tá? Ah, meu cachorro precisa ser sociável com outros cães. Aí você vai lá e enfia os cachorros no meio de outros cães. A socialização, ela tem várias coisas. A gente vai... socialização e sociabilização, tá? A gente vai ter que... a gente tem que fazer apresentação com pessoas, a gente tem que fazer apresentação com ambientes, a gente tem que fazer apresentação com objetos, a gente tem que fazer apresentação com outros indivíduos, né? Então, não só pessoas e não só cães, com gatos, com passarinho, com peixe, com papagaio, com o que você quiser apresentar, com o que você vai ter mais contato, né? Que nem eu falo, uma das coisas que eu falo, a minha casa, a minha casa é utópico, né? É uma utopia. Os meus cães, todos os meus cães conviverem super bem com gatos. Por quê? Que é utópico. Porque eles passaram pelo processo de socialização correto, inicial. Processo de socialização correto, inicial, foi bem feito, inicialmente. Socializar dois dogs destreinados rola. Rola, principalmente se for filhote, tá? Mas então, quando a gente vai falar sobre a socialização, o ideal, socialização e socialização, o ideal é que isso seja feito com filhotes. Rafa, fudeu, peguei meu cachorro, já não era mais filhote. O que eu faço? Você vai fazer o mesmo processo de filhote. O mesmo processo. Não tem mais pra onde correr. Você vai fazer o mesmo processo. Só que aí você vai fazer um processo muito mais detalhado. Tá? Tá, vamos lá. Ó, legal, pergunta legal. O Wendel colocou. Peguei um hotbar com três anos. Qual é o risco dele me estranhar? Ah, se você for a pessoa que vai gerar experiências, boas pra esse cão, que vai trazer esses processos de adestramento, de comportamento, de passeio, de brincadeira, de bolinha, daquilo, daquilo, outro? Muito provavelmente não. Porém, existe uma das coisas que as pessoas não falam. Cachorro... Vamos supor que esse cachorro foi jogado numa... numa piscina. Tá? Vamos fazer essa associação aqui. Tá bom? Presta atenção nesse jogo aqui. Alguém empurrou esse cachorro na piscina. Tá? Por mais que ele não tenha mais medo de piscina, ele passe na borda, em algum momento ele vai ter aquele negócio da piscina na cabeça. Em algum momento ele vai ter o negócio da piscina. Alguém vai me jogar na piscina. Alguém vai me jogar na piscina. E se ele fizer um vínculo que você tá ligado com esse negócio da piscina, ele pode estranhar. Tá? Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Quem apanha nunca esquece. Quem bate esquece. Tá? E o cachorro, assim como a gente, se a gente passou por algum trauma, se a gente passou por algo ruim, se a gente passou por alguma coisa, a gente nunca esquece. E a gente pode depois vincular uma coisa a outra coisa. Então, vamos supor, Ah, Rafa, o cachorro me estranhou. Eu peguei ele com 3 anos. Tá? Você sabe exatamente... Entendeu a brincadeira, né? Você sabe exatamente o que aconteceu com esse cachorro há 3 anos atrás? Puts, não sei. Então, ele pode ter vinculado algo ruim que já aconteceu com ele com você por algo que você nem sabe. Né? Tá? Então, isso pode acontecer. Tá? Tá? E aí, pra... pra... Quando a gente pega um cachorro com mais idade, que já passou desses 150 dias, já perdemos esse processo, a gente vai sofrer um pouco mais. Por que que a gente vai sofrer um pouco mais? Gente, basicamente, um cachorro filhote, um cachorro filhote, ele é um celular novo, sem WhatsApp e sem um monte de vídeo que a gente recebe todos os dias. Quem não recebe um monte de vídeo no WhatsApp aí? Quem tá participando da maratona tá recebendo um monte de vídeo todo dia aí. Vídeo, foto, PDF, texto. Hoje a gente lançou uma... a gente mandou uma... uma matéria que eu fiz pro cachorreiros, né? Falando sobre target, né? Então, vai receber um monte de coisa. E aí, você pega um filhote, aquele filhote vem cruzinho. É como se você pegasse um celular novo. Cara, tem espaço, tem memória, você põe... Aí você começa a colocar as coisas erradas desse filhote, tá? Agora, quando você pega esse cachorro, que nem... Vamos pegar o caso do Wendel aqui. Quando você pega o cachorro com três anos, ele já tem uma memória, já tem alguns vídeos lá dentro daquele celular, já tem algo, já aconteceu algo dentro da vida desse cachorro, tá? Ele não foi todo feito por você. Em algum momento, alguém colocou coisas lá que não deveriam ter sido colocadas. E tá tudo bem, nada de errado com isso. Só que, o processo que antes, pensando em um filhote, era muito mais rápido, e tipo assim, estalar de dedos, é muito mais rápido você fazer um treinamento com o filhote do que você fazer um treinamento com o cão adulto, e isso não tem quem fale qualquer outra coisa, é muito mais fácil você ensinar uma pessoa que nunca dirigiu a dirigir do que alguém que já dirigiu dirige errado a reeducar, é muito mais fácil, tá? Então, quando a gente tem um cão mais velho, a gente vai, vai ser um pouco mais difícil. E, gente, o quanto mais difícil, né? Vai depender muito de cada cachorro, vai depender muito de cada processo, vai depender muito de cada pessoa. Óbvio que, quanto mais a pessoa se dedicar e treinar, mais resultados ela vai ter. Então, se você vai ter uma dedicação maior, você vai ter resultados. É a mesma parada que a gente for falar de academia. Se você entra na academia e você realmente tá afim e se dedica, cara, você evolui. Agora, se você entra na academia e você é aquela pessoa que vai uma vez na academia e três vezes na churrascaria, você não vai conseguir evoluir o jeito que você gostaria, né? Porque é natural a gente se espelhar no do lado ou no da frente ou no de trás ou em alguém, né? É natural. Mas, quando a gente se espelha, a gente tem que pensar e lembrar do seguinte, beleza, eu estou me espelhando nessa pessoa, tá? Mas, estou fazendo o que ela faz? e a mesma coisa com o cachorro. Que nem vocês, estou me espelhando nesse super cachorro, mas eu estou fazendo a mesma coisa que o treinador desse cachorro faz? Estou fazendo? E aí, se você não estiver fazendo, não tem como você se espelhar com o cara ou com o cachorro ou com o treinador e não fazer as coisas iguais. Há poucos dias, eu abri, eu demorei muito, tá? Para abrir, mas eu abri a minha primeira turma de 10 alunos para fazer faro recreativo. E, o que eu fiz? Eu deixei eles brincarem com o negócio. Passei o meu conteúdo, deixei eles brincarem com o negócio. Quando eles começaram a brincar e pegar gosto, eu falei, chegou a minha hora. Aí eu comecei a treinar com o cachorro meu a um processo igual que eu passei para eles, mas que eu nunca tinha feito com o cachorro meu. E comecei do zero. Exatamente do zero. Para eles verem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas coisas que eles passaram, eu também passaria. Só que uma coisa vai talvez ser diferente. Enquanto eu não fizer, o meu cachorro, eu não vou abrir mão. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. E com eles pode ser que eles parem. Às vezes, essa é a grande diferença. E não estou falando que eu peguei o meu pastor bebo de malina lá, não, viu? Que é uma máquina. Ou a Mook, que também é um excelente cão. Ou a Scully, que é um excelente cão. Eu peguei o meu cachorro mais difícil para mostrar para eles que se eu consigo com o meu mais difícil, eles também conseguem. E, gente, da turma que eu peguei, das dez pessoas, já tem, sei lá, cinco, seis que estão voando. Voando. E posso falar, melhores do que o meu cachorro. Melhores do que a minha cachorra. Melhores do que a Cristal. Tá? Beleza? Então, foi só um adendo aqui para a gente falar sobre isso. Tá bom? Para a gente falar sobre isso. Para a gente continuar aqui. Tá? Beleza, galera? Então, foi só uma... Só um... E na segunda turma, que nem o Lucas está falando. Beleza, eu vou entrar na segunda turma. Na segunda turma, eu vou fazer o mesmo processo com um cachorro que não passou pela socialização comigo. Que passou pela socialização e pelo processo de treinamento com outra pessoa. Com outra metodologia. Cachorro que chegou para mim com 11 meses. E eu vou colocar a minha metodologia de trabalho, a minha metodologia de... A minha, né? A metodologia do Jorge de trabalho, a metodologia de faro do Jorge nesse cachorro. Que é o Amu. Tá? Que é o que eu vou fazer na segunda turma. Provavelmente em fevereiro. Tá bom? Então, sobre a socialização. Beleza? Quando a gente pega um cão adulto, a gente vai demorar um pouquinho mais. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Vai dar um pouco mais de trabalho. E se esse cão adulto não foi feito, o processo de socialização dele foi todo cagado, aí a gente vai sofrer mais ainda. Porque a gente tem que trabalhar a socialização e a sociabilização. Ambos. E ir mostrando esse mundo novo para esse cão. E aí que entra uma das coisas que vocês falam bastante. Que vocês falaram. Falar sobre socialização pode entrar reatividade. Sim, pode entrar reatividade. Muitos cães que não tiveram a socialização bem feita inicial apresentam reatividade. Tá? Que a reatividade nada mais é do que uma reação. Então, o cachorro está reagindo a algo. E isso pode vir por diversas coisas. Por medo. Por apego. A galera escreveu hiperapego. A reatividade pode vir por apego. Pode vir por possessividade. pode vir por alimento. Pode vir por posse. Pode vir por agressão. Às vezes uma agressão redirecionada é uma reatividade. Tá? E tem... Eu trabalho de forma... De formas diferentes. Para quem está dentro do meu curso do Manual do Cão Ideal entende a forma que eu trabalho. Existe o cão que é reativo e existe o cão que é proativo. Né? E o... Só para dar uma explanada de leve para vocês. O cão reativo é o cão que reage e o cão proativo é o cão que incentiva a treta. É o cão que busca a treta. Né? Então eu trabalho assim. Eu trabalho assim. Tá? Porque é completamente diferente você trabalhar com o cão reativo que ele reage talvez por medo do que você trabalhar com o cão proativo que ele que é a treta. Completamente diferente. São coisas completamente diferentes. Modos de trabalhar completamente diferentes. que em alguns momentos se assemelham mas são diferentes. Tá? Então quando a gente vai falar sobre socialização de um cão adulto é possível? Claro que é possível. É fácil? Não. Não é fácil. Quer dizer depende do cachorro e depende do treinador desse cachorro que é o próprio dono usando o passo a passo. Rafa você faz? Já fiz muita socialização de cachorro muita. hoje eu não faço mais. Eu ensino você a fazer. Por quê? Quando eu fazia eu fazia e ficava bom. E eu tenho relatos diversos relatos. Diversas pessoas que não saiam com o cachorro na rua eu fazia e ficava bom. Só que o cachorro ficava melhor comigo do que com o próprio dono. Com o tutor com a mãe com o pai do cachorro sei lá o nome que vocês se titulam. E quando eu comecei a sentir isso quando eu sempre que eu sentia isso eu me sentia mal. Porque eu falava pô eu tô ensinando esse cachorro a gostar cada vez mais de mim. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse cachorro fique bom com a família dele. Só que uma coisa mudava o jogo. A família não fazia nada. Simplesmente pagava pra eu ir lá fazer. E eu me sentia mal com aquilo. real. Foi quando eu mudei o jogo e eu falei ó eu tive a oportunidade de vir pro online aprendi gostei e tive resultados ensinando pessoas comuns a educar a destrar entender se conectar melhorar a qualidade de vida dos seus cães e muito mais coisas. Foi quando eu resolvi migrar total. Então por causa disso eu não boto mais a mão. Eu ensino como você faz. e eu estudo pra sempre estar totalmente atualizado pra que traga sempre técnicas novas e não empíricas pra que você consiga evoluir cada vez mais com o seu cachorro. Tá bom? Então galera eu acho que nós tivemos uma boa e uma mega aula aqui sobre socialização pro pedido de vocês. Pra vocês me confirmarem pra quem ficou assistiu até aqui agora chuva de coração e eu sei se a aula foi boa ou não. Beleza? Não tem muito mais quer dizer tem muito mais do que a gente falar só que esse muito mais sem passo a passo vocês vão se perder e é o que vai acontecer. No dia de Natal eu vou abrir a minha tuta na verdade tá aberto tá? Eu não fecho mais o meu programa de aula o Manual do Cão Ideal ele tá sempre aberto mas eu tô preparando uma super oportunidade pra quem estiver realmente afim de começar agora não não é aquela pessoa que vai que vai vai jogar pro ano que vem ah não o ano que vem eu começo tá? Pra quem tiver afim de começar eu vou abrir as inscrições com um super bônus uma super oferta tá? É um super bônus uma super oferta pro Manual do Cão Ideal pro Profissão Adestrador que vocês já pediram hoje dentro dos grupos de WhatsApp tá? E a gente vai abrir as duas as duas as duas as duas chances aí da da turma de Natal tá bom? Beleza? Então se você tá agoniado quer entrar já entra logo se você tá afim de esperar espera até o Natal tá? Até no dia 25 durante 10 horas eu vou abrir às 9 horas da manhã e eu vou fechar às 19 horas as inscrições com com essa surpresa que a gente tá preparando tá? Como iniciar a socialização com humanos? Depende depende muito vamos lá perguntas e respostas vou ficar aqui mais um pouquinho pra nossa live aqui depende muito do nível que esse cão está da idade que esse cão está depende muito do que esse cão gosta como reforço são bases são pilares importantes que se você não tiver você não consegue dar continuidade são pilares que se você não souber o que fazer você não consegue continuar e aí você vai ficar rodando e achando que ficar dando petisco a pessoa se aproximou e você ai dá um petisquinho você pra ela isso pode tá gerando comportamento inadequado seu cachorro tá entrando num looping de agressividade de um monte de coisa e aquela pessoa tá jogando petisco que é o que as pessoas acham que socializar cachorro é assim ou então chegar no parcão e soltar e deixar o cachorro se virar isso não é socializar cachorro isso é lascar o cachorro isso é acabar com o comportamento dele dar o petisco na mão da pessoa pra pessoa pagar o cachorro isso não é socialização porque aquele cachorro pode ter um comportamento inadequado aquela pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo e ela tá jogando petisco se ela joga petisco no momento de comportamento inadequado você ó se lascou não existe isso de você dar o petisco pra outra pessoa pagar seu cachorro gente não outra pessoa pagar o seu cachorro não o seu cachorro tem que amar você o vínculo que ele tem é com você o outro dane-se ainda mais se for um desconhecido dane-se seu cachorro tem que estar vinculado a você se em algum dia vocês pegarem vocês virem alguma coisa ah não sei quem mandou eu dar o petisco pra pessoa pra pessoa pagar meu cachorro e se o seu cachorro nesse momento tem um comportamento inadequado e aí aquela pessoa não sabe ler seu cachorro aquela pessoa não conhece seu cachorro aquela pessoa nunca viu seu cachorro aí ela vai lá e joga um petisco pra ele ela vai estar naquele exato momento reforçando o comportamento inadequado naquele exato momento ela vai estar terminando de cagar seu cachorro ah e aí eu falei aqui o João fez uma pergunta bem boa lá no começo entrou aqui na socialização é possível a pergunta dele era é possível um cão de guarda um cão treinado pra guarda ser sociável sim gente um cão uma das principais coisas que a gente precisa pra um cão de guarda pra um cão operacional pra um cão de trabalho é que ele seja sociável com cães e com pessoas por que? vamos supor esse cachorro é um cão de guarda esse cachorro é um cão operacional e aí você tá passeando com aquele cachorro ele agride outra pessoa ele não é um cão de guarda ele é um cão matador um cão de guarda ele vai ser um cão de guarda quando dentro daquele ambiente aconteça uma situação que foi treinada e planejada foi treinada e planejada antecipadamente pelo treinador pra que aquilo se um dia acontecesse ele soubesse resolver aquela situação agora um cachorro do nada agredir outra pessoa ou outro cão tem erro no treino foi treinado errado tem coisa que não tá tem algo de errado como é que é que o pessoal fala agora tem algo de errado que não tá certo tá sim é possível eu conheço diversos cães diversos cães diversos cães diversos cães que ficam soltos que ficam com crianças que são extremamente ah uma das principais coisas que se precisa ter pra um cão de guarda é um cão extremamente controlado e um cão extremamente controlado significa que ele é um cão extremamente treinado e significa que ele é um cão que foi treinado pelo próprio dono ou né ou por um profissional que a fez o acompanhamento junto não existe um cão de proteção que é treinado somente pelo adestrador entregue pro dono como se fosse a chave de um carro e fala tô dirige não existe se o dono não participar dá merda dá bosta então o João fez uma pergunta e a pergunta é boa sim é possível é possível eu conheço cachorro cachorro bom baita cachorro de proteção que tem contato com criança de 4 anos não vou falar quem é amigo meu excelente treinador também de cachorro tá bom mas ele tem na época né a filha dele tinha 4 anos hoje a filha dele acho que deve ter sei lá 8 ou 9 alguma coisa assim mas ele tem excelentes cães que convivem com crianças tá o filho dele treina com ele também o filho dele faz figuração e o cara olha 4 tá bom rolou alguma pergunta aqui que eu comi bola preciso aprender a colocar a minha cachorra com outros cachorros eu ensino passo a passo pra como fazer isso dentro do manual do cão ideal vou abrir as inscrições no dia 25 vou abrir as inscrições não vou abrir a oportunidade vou abrir a turma de natal tá no dia 25 que vai cair na sexta-feira né 25 sexta-feira como se acelizaram outros cães a minha tem 2 anos é eu ensino passo a passo né porque não é tão simples quanto parece né ah vai lá vamos fazer assim vamos fazer assado não tem todo um processo tem que ver como que a sua cachorra tá qual tipo de cachorro que a sua cachorra aceita e assim sucessivamente tá Karine é isso Karine acho que é isso proativo um ponto importante que devo trabalhar proativo um ponto importante que devo trabalhar foco foco se esse cachorro tá focado em você se esse cachorro tem recompensa que vem de você se esse cachorro entende que olhar pra você é melhor que olhar pra frente seu jogo muda tá é Maria Ale 226 hola soy de Venezuela hola Maria como está tranquilo hablo um poquito de espanhol um poquito né é é pero es um portunhol do muy safado cara vamos lá pergunta pergunta boa né se o animal não cruzar tem que castrar cara eu sou a favor da da castração sempre pra qualquer cão pra qualquer indivíduo seja ele macho ou fêmea se ele vai cruzar ou não a castração né baseado muito em estudos né estudos aí veterinários ela traz uma longevidade de vida pro nosso cão tá e ela não altera comportamentos como as pessoas acham né é não sei se você conhece alguém que já fez vasectomia ou né eu não sei o da mulher como é que chama mas o do homem eu sei que é vasectomia não sei se você conhece alguém que já fez vasectomia eu conheço tá e cara simplesmente vamos falar grosso modo desculpa se tiver um médico aqui coisas do tipo mas a vasectomia é uma castração entre aspas beleza e ela não altera comportamentos a pessoa que eu conheço é igual como ela era antes dela fazer a vasectomia ela é igual o que ela é hoje ela não teve alteração comportamental tá ela continua sendo a mesma pessoa ela não mudou porque ela castrou tá desculpa se tiver algum médico gente fiz uma analogia esdrúxula mas é só para as pessoas entenderem que castrar não vai resolver problema de socialização castrar não vai resolver problema de xixi castrar não vai resolver agressividade castrar não vai resolver sei lá um monte de outras coisas pode ajudar muito com saúde tá e ajuda ajuda bastante com cães com cães inteiros por causa de de odor de outras fêmeas né o cão o cão meio que tá tudo bem se a fêmea tiver no cio ele não liga mais tá então ajuda no foco desse cachorro tá Flávia mandou uma pergunta Flávia você mandou uma pergunta gigante tudo bem que a gente ó geralmente quando eu tô numa live assim o tico eu falei até pra algum alguém que tava aqui o tic tac não funciona então tem que ser perguntinha pequena que eu bato o olho eu consigo ler se for muito grande assim eu tenho que parar pra ler e aí sintetizar mas como a gente acabou o conteúdo eu consigo dar uma olhada aqui e te ajudar tá bom mas vamos lá porque alguns cachorros é solto sem coleira no passeio nossa peraí ó tá vendo porque alguns cachorros é solto sem coleira no passeio e alguns se abrir o portão eles fogem como nunca mais fosse voltar a minha porque não tem educação porque não tem adestramento porque não tem ensino porque não tem um monte de coisa que a gente falou durante todas as lives que rolaram aqui desde o dia 14 se você ainda não tá participando do grupo no whatsapp que rolaram lives do dia 14 e a gente vai fazer conteúdo até o dia 25 que é o dia que eu vou abrir as inscrições pro manual do canal ideal no programa de aulas com passo a passo pra ajudar você a resolver esses problemas que você tá sofrendo aí depois que acabar a live me manda um direct que eu vou te mandar o link pra você entrar pra esse grupo e pegar as lives aí que você perdeu tá bom vai te ajudar bastante não dá pra ler seu nome desculpa mas tá falando assim estou com um filhote em casa que não deixa a minha mais velha em paz tem algo que eu posso fazer? tem depende muito do caso mas tem você pode deixar esses caras se resolverem sozinho quando você fica intervindo se a sua mais velha não entrou em processos de agressão reais ela tá sendo uma excelente cachorra excelente cachorra minha mais velha é uma fêmea ela tá sendo uma excelente mãe ela tá ensinando pra esse cachorro a se comportar a gente eu chamo isso de introdução de limites ponto cuidado se ela passar do ponto aí você tem que intervir antes de acontecer tá mas se ela simplesmente introduz o limite tá tudo bem é assim que acontece o cachorro mais velho tende a não tolerar ou a não aceitar muito o cachorro mais novo tá bom mas depois eles ficam bem Rafa cachorro tem brinquedos favoritos? tem sim rolou uma live sobre brinquedos falei muito sobre isso tá e quando a gente descobre o brinquedo favorito do nosso cachorro a gente potencializa os treinos com esse tipo de brinquedo tá bom? galera pra não ficar chovendo no molhado valeu sarinha é isso né sarinha valeu sarinha pra eu não ficar chovendo no molhado o negócio é o seguinte não tá participando da maratona do cão ideal faz o seguinte me manda um direct vou encerrar a live aqui agora se quiser já sair pode sair tá eu vou encerrar a live você me manda um direct nesse direct eu vou te mandar o link nesse link você vai ter eu vou disponibilizar os conteúdos pra vocês botarem em dia tá botarem as lives em dias aí durante essa semana e amanhã vai ter vai ter live também vai ter conteúdo amanhã é dia 21 amanhã tem live tem conteúdo não amanhã é dia 22 amanhã vai ter live vai ter conteúdo também a gente vai fazer esse mesmo esquema hoje falamos sobre socialização amanhã vamos ver o que a gente vai falar tá de bate pronto assim na hora tá e aí no dia 25 das 9 horas da manhã às 19 horas eu vou abrir a turma de natal com uma super oportunidade tá bom galera então é isso a gente se vê se ouve se fala e até amanhã boa noite pra vocês espero ter ajudado a todos vocês aí grande abraço fui e aí Obrigado.